por Carlos Andreasa. Queridos amigos do Jornal da Manhã, o destaque final de hoje vai para o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Ontem, ele postou nas redes sociais uma foto, mais uma vez, encontrando um ministro militar. Isso, essa prática, é consistente com relatos de deputados federais, segundo os quais o líder do governo na Câmara visita ministros, só tem agenda com militares, mas não procura, não articula, não atende os deputados, aqueles a quem deveria coordenar, organizar, trabalhar para formar maioria. Enquanto isso, e exatamente por isso, já se subiu o fogo da frigideira em que está lá Major Vitor Hugo, ou melhor, o cargo de líder do governo na Câmara do Major Vitor Hugo, deputado novo, recém-eleito, inexperiente. O governo Bolsonaro precisa, está em tempo ainda, dar foco à sua articulação política, à sua operação política. Liderança de um governo na Câmara não é brincadeira. E o Major Vitor Hugo, com todo o respeito que merece, espero que cumpra um excelente mandato parlamentar, não conhece as necessidades de operação política que são perfeitamente legítimas, que fazem com que o governo tenha condições de formar maioria, formar consenso para avançar nas suas pautas, sobretudo aquela da reforma da Previdência. Abre o olho, está ruim. Bom dia a todos.